Oi gente, aqui é o William Girassol, de novo com você, uma simpatia muito poderosa, um trabalho muito poderoso de Oxalá. Você vai fazer 16 acaçás na folha de bananeira, depois de pronto, acaçá você tem receita até na internet, você pode fazer com a farinha de acaçá, você faz e passa a folha de bananeira no fogo, tá? Tá? Murchando a folha de bananeira e fazendo 16 acaçás, em cada acaçá, conforme tá vendo aqui que ele vai filmar, você coloca uma moeda, né? Em todos os 16 acaçás você coloca uma moeda, depois você acende uma vela e coloca em cima da sua casa, pedindo pra trazer prosperidade, que Oxalá eleve a alto, trazendo muita prosperidade, muita saúde, muita alegria, muito pataco. Eu tenho certeza que Oxalá, que é Deus, vai atender os seus pedidos. Faça esse trabalho com 16 acaçás e com as moedas, acende uma vela e tenha fé, pode ficar o tempo que quiser ali, depois você pode despachar. Um abraço do William Girassol pra você.